e olha que tal de bruna vocês que vocês quer ganhar mídia cara tô aqui dentro da minha casa aqui minha mãe tá fazendo o meu cabelo acabei de postar agora tô aqui em paz eu nem te conheço meu amigo entendeu tu quer ganhar mídia que quer ficar forte na mídia não usa o nome de ninguém não seja forte você tá ligado mano fica usando o nome dos outros não que você é feio tá um beijo do gordo